Eu me chamo Mara Marinho, tenho 46 anos, essa é a Stephanie Vitória, minha filha. E eu faço parte do projeto Faixa Preta de Jesus, aonde eu encontrei esse projeto. E até então eu não conhecia, mas é um projeto que a gente não tem custo-benefício nenhum. E recebeu a gente com braços abertos. A minha filha hoje tem um apoio, a minha filha é autista, tem TTH, autismo. E aqui é um projeto que está fazendo a diferença na vida dela. Ela hoje consegue aceitar o não, que ela tinha muita dificuldade, ter disciplina, se comportar. Tenho um abraço das pessoas, da tia Carla, do tia Ricardo. Um lugar aqui diferenciado dos outros lugares, que aceita a gente, aceita a diferença da minha filha, a inclusão dela aqui. Aqui eles têm refeição, tem o lanche, tem o almoço, tem terapias, tem médicos, pediatras, tem massagem. Uma terapia que está ajudando também a minha filha. Minha filha hoje tem um comportamento completamente diferente do que ela tinha quando entrou aqui. E eu indico para muita gente vir conhecer o projeto Faixa Preta de Jesus. É um lugar que tem acolhimento, carinho, tem disciplina, forma crianças, jovens para o futuro. E eu não sei expressar a gratidão que eu tenho por esse projeto. Um projeto que fez e faz a diferença na vida da minha filha. E sei que ela vai melhorar muito mais do que ela já está melhorando, entendeu? E meu coração explode de alegria por esse lugar. Por ter conhecido e chegado até aqui e ter aberto as portas para mim e para minha filha. E a gente tem inúmeros benefícios de doações. A minha filha tem alimentação, tem café da manhã, tem o almoço, tem o lanche quando acaba. E um lugar que a gente não encontra em lugar nenhum. Porque a gente não paga nada, não cobra nada da gente, não exige nada da gente. Então é um lugar diferenciado. Eu não sei explicar a alegria que eu tenho por esse projeto.